Chega, garotos! Chega, garotos! Essa mãe tem sido quinto E eu sei que vou chegar Pra beijar minha mãe, velha, minha Prenda e os pestear Oh, meu padre, eu sou gatruco Na sombra de uma piqueira Tão distante na campanha Não gosto mais de aguentar Vou rever meus amigos Tomar um trago lá na fenda Mandar a sombra embora Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Simbora! E mudesse as minhas mágoas Quando chega na porteira E a família deve estar Quero então lhe dar bem alto Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha terra Minha vida é aqui o meu lugar Tá bonito demais, Caiteiro Quero ouvir a voz do Jaguari E é forte Quero ouvir a voz do Jaguari cantando bem forte Agora é o primeiro grande sucesso do Tchê Garoto Vamos lá, bem forte é com vocês aí Puxa aí, Caiteiro Quero ouvir Canta, canta, Jaguari Tô voltando pra ficar É aqui Mais forte é quero ouvir, Adão Simbora Tô, é aqui Bonito Tô, é aqui Tô, é aqui Sozinha alegria e mudança as minhas mágoas Você vai na porteira e a família deve estar É de onde também é o que eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Simbora, meu lugar Mais um som chegando assim, vamos que vamos saracoteando Passaria Mais um som chegando assim, vamos que vamos dançar Mais um som chegando assim, vamos que vamos dançar Eu sou o primeiro dançado, hein? Eu espero Eu sou o meu cabelo, vem no palmeão, é aquele que eu já aprendeu Eu sou o meu cabelo, vem no palmeão, é aquele que eu já aprendeu Eu sou a minha mulher Mas que eu sou o meu cabelo, vem no palmeão, é aquele que eu já aprendeu Eu sou o meu cabelo, vem no palmeão, é aquele que eu já aprendeu Eu sou o meu cabelo, vem no palmeão, é aquele que eu já aprendeu Mas que eu sou o meu cabelo, vem no palmeão, é aquele que eu já aprendeu Mas se tá me animado, não tem pena dar a ver Vai desentender, vai deixar muita salvação Mas surumbo é feio que não vou, que é o verdeiro Que é o bem do lugar, vai dar a ver Mas surumbo é feio que não vou, que é o verdeiro Que é o bem do lugar, vai dar a ver Mas surumbo é feio que não vou, que é o verdeiro Nem vou desistir, dançar com a China linda Que é o que é o saco de ar E vai! Dá-me que esgolir! Chegando mais um som do Tia Garotos Pra todo mundo sacudir Andei e sonhei, chegando a se decidir Sucesso Tia Garotos Nossa Senhora Vem o sol, chega o Tia Garotos Vem o vento, leva o vento, leva a ansiedade Vem o vento, vou rolando imagens e das passagens da nossa cidade Lá da Cacinha, lá na Serra Minha mãe querida, fazendo doces pra me esperar Vai na luz e alça só pra contar E seu filho longe da senhora E meu pé no pai, do cordão não sai Quanto a sua vida diz Quando enxerga a casa do estradão Vejo os dois correndo e sentando a mão Quando é voltar ao mesmo lugar Eu tinha um sonho e todo o nosso bem Desde e sal Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Olhei Alô, seu margem Alô, seu margem Alô, seu margem Vou pisar na terra eu peito Lá da ansiedade Meu, meu, meu Pensamento Contorando imagens e das passagens da nossa cidade Lá da Cacinha, lá na Serra Minha mãe querida, fazendo doces pra me esperar Vai na luz e alça só pra contar E seu filho longe da senhora E meu, meu pai, do portão Sai, quantas novidades Vou deixar a casa do estradão Vejo os dois correndo e sentando a mão Quando é voltar ao mesmo lugar Eu tinha um sonho e todo o nosso bem Vamo lá, quem sabe a casa do estradão Sorrer E deu E deu E deu E deu Tá bonito, Jay E a nossa pegada vem chegando Tá bonito, Jay Pode somar o D.P. Tá aí, você tem o ouvido Tá aí, você tem o ouvido Tá aí, você tem o ouvido do D.P. 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 Tô naculpa, te já pegando A ver até mais Vamo lá, tu encerra Vamo lá pra falar Vamo lá num rosado Vamo lá se vê Vamo lá pra ler Vamo lá pra anar A nossa pegada Da libertação que a moçada quer dançar Não fecha o tempo que a pobreza não agrada E não tem jeito que o povo não sai da sala É só pro cara do palmoço e tá pegando Com o nosso pai de todo mundo movimenta E vamos embora da saudade do pandempo Já que esperamos que chegue a sexta-feira Qual seria a nossa senhora do céu? Com os subbalanços que eu faço A nossa senhora não tem conversa e piada São tanto louco pra dançar a nossa pegada Com os subbalanços que eu faço A nossa senhora não tem conversa e piada São tanto louco pra dançar a nossa pegada Com os subbalanços que a moçada quer dançar Já esperamos que chegue a sexta-feira Com os subbalanços que eu faço A nossa senhora não tem conversa e piada São tanto louco pra dançar a nossa pegada Com os subbalanços que eu faço A nossa senhora não tem conversa e piada São tanto louco pra dançar a nossa pegada São tanto louco pra dançar a nossa pegada É sim Simbora vamos balançando assim Oi Aí o pandeiro chegava uma hora Que segurava tudo sozinho O ritmo e a marcação do pandeiro Agora eram só as palmas Vamos lá Todo mundo tirando a mão do doce Vamos lá Vamos levantar e vamos ouvir Vamos ouvir E vai aquela cuicazinha que chega nessa guitarrinha Opa, pra quê? Vai um abração Moçada de Santa Maria presente aí Pessoal lá de Santiago presente Pessoal aí doce Insolente Aquele abração Pessoal de Jaguari E manda uma cuica especial também Pros gremistas aqui de Jaguari Quero ver Quero ver Sai uma cuica mais fininha aí Sai a cuica toda especial Pros meus amigos Os colorados que tiverem por aí E chegava aquele ponteadinho bem baixinho da guitarrinha mágica do Sandro Coelho Ponteadinho bem baixinho Baixinho lá embaixo Vamos lá Vamos pular 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 Beleza Vamos pular 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 Não me dá pra brincar com o pé Não me corta o tiro na sua, com o laço Não queria se conhecer no motor Se não se desamostrar, eu faço Com o pedaço de ser o queiro na estrada Vai em frente ao patrão do céu Que não vai deixar o léu Vai guiar a sua vida Eu tô levando a vida que vem e mudou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Eu tô levando a vida que vem e mudou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Vai um beijo entre as lolitas Lolitas Beijo Tequila, baby Não me dá pra brincar com o pé Não me corta o tiro na sua, com o laço Não queria se conhecer no motor Se não se desamostrar, eu faço Com o pedaço de ser o queiro na estrada Vai em frente ao patrão do céu Que não vai deixar o léu Vai guiar a minha jornada Eu tô levando a vida que vem e mudou Eu tô seguindo o caminho que vem e mudou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou Eu tô seguindo o caminho que vem e mudou Jabari tem a força Mas o sucesso não chega a outro não Sou o perfeito chegando aí Eu não sou Mas quem é Quem não tiver pecado que atira a primeira pedra não Sou viciado e nasce nada Se não tem E você tem coisa boa que a vida tem pra dar Eu sou de tudo, tudo, ninguém é engaleirada E não fazer isso não pode tocar Eu não sei o tanto que eu tenho Com o juquinho Com a cervejada eu pensei Meio de escochar Mas se dentro ainda eu conheço de tamanha E todas elas me passam de jornal É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito Tá me impulsou Aí Aí Santiago É Eu vou lá Fala curado e que o jeju da salateira É Fala no treino As estresse de bagua Flávio de saia E o peito E o ar O bar Amor da um neve Amor da uma Fala que os perigos E o que são poderes Demarcora é a mudança ocultual Elas perguntam, é, parente dos Madeira? Porque me acham mais da cara dele É assim que eu sou, não sou perfeito É assim que eu sou, elas me querem desse jeito É assim que eu sou, não sou perfeito É assim que eu sou, elas me querem desse jeito Viva! Um abraço pra moçada do fundo As novas do vivo não me cobram, então eu te fraquei na rede Eu só tenho que deixar, não matei casa e poseio Eu faço o vídeo que deixo no meu caso Se amassar, se arrepia e vira os olhos nascer Me chamar de amor e me dá pra eu parar Eu vou ter que fazer a cabecinha, meu bonito É assim que eu sou, não sou perfeito É assim que eu sou, elas me querem desse jeito É assim que eu sou, não sou perfeito É assim que eu sou, elas me querem desse jeito E vai um abração bem forte a moçada lá de São Borja presente Pessoal lá do Centro Nativista Boitatá Onde o pessoal que mora no coração dos garotos Aquele abraço e o carinho aí E o nosso balanço chegando pra sacudir desse jeito Bolitas Bolitas Vamos lá galera Que são das bolitas, segura aí Segura aí, rapaziada Onde o pessoal tem que ficar no CD ao vivo Aí Marisa Desta maneira que tenta o poder continuar Desta maneira que tenta o poder continuar Desta maneira que tenta o sucesso na fronteira E nesse trânsito com os passos a vida em Maricato Não vivem quem sentar, mexe a pé com as cozinheiras E já sabe o poder melhor E já não bateu isso nas carinhadas As que se forne em Deus E mostram a sua dança Dentre o meu pão vem a paz É hoje que eu ir nos faz As que se forne em Deus E mostram a sua dança Esse é o nosso balanço Diga lá Vamos moçada Que o dia é de descansar Vamos moçada Que a gaita não vai parar Sem balanço Que é sedência a noite inteira Não dá tempo pra canseira Já não vou tudo pra dançar Eu só vim de mim Vamos moçada Que o dia é de descansar As que se forne em Deus E mostram a sua dança Dentre o meu pão vem a paz É hoje que eu ir nos faz As que se forne em Deus E mostram a sua dança Festa que se preza Tem que ter um gaiteiro velho dos mais taura A cordeona do Rio Grande E a cordeona do Tia Garoto Está chegando pra tomar conta da festa Vamos lá O primeiro gaitaço da noite Chega especial pro povo dessa terra Que nos recebe com esse carinho maravilhoso E braço aberto Vamos caprichando o gaiteiro Que é contigo é desse jeito Vamos lá Quero ver Que é just peça Atenção! 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 Tira o pé do céu! E aí, Paulinho, minha moça E aí, Paulinho, minha moça E aí, Paulinho 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 E aí 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 Ajoelho e chora, ajoelho e chora Quanto mais eu faço laço, quanto mais ela se adora Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Quanto mais eu faço laço, quanto mais ela me adora Aê! Fultão! Fultão, ajoelho e chora! Fultão, ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Quanto mais eu faço laço, quanto mais eu faço laço, quanto mais ela me adora Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora 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 Quanto mais eu faço laço, quanto mais ela me adora Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Quanto mais eu faço laço, quanto mais ela me adora Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Quanto mais eu faço laço, quanto mais ela me adora Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Ajoelho e chora, ajoelho e chora Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Mais um som do Tia Garotos, vamos partindo rumo à fronteira Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Partindo rumo à fronteira Sente percúbida a dor Aperto mais a saudade Ajoelho e chora, oi, ajoelho e chora Ajoelho e chora E se a muda se quer Só pensa no meu crédito Apera a chuva e calor Eu vou, eu vou Chego nessa madrugada Eu vou, eu vou Pra rever a minha amada Eu vou, eu vou Chego nessa madrugada Eu vou, eu vou Pra rever a minha amada Eu vou, eu vou O caixão, tô aqui Agora Apera 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 Se for de mim Despeito Apera Diria os beijos, não beijo Força chega sem medo Pois o beijo da chegada Eu vencei o tempo inteiro Saudade vem de um respeito Que não me escorreira Só os cães da preta, a calma é de cabelo Eu vou, eu vou, cheio nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra beber a minha barra Eu vou, eu vou, cheio nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra beber a minha barra Partindo rumo às fronteiras Sente o percurso e da dor Atenta a nossa salva E aumenta a minha barra E aumenta a minha barra E o céu muda a minha barra Só os cães da preta, a calma é de cabelo Eu vou, eu vou, eu vou, cheio nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra beber a minha barra Eu vou, eu vou, cheio nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra beber a minha barra Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E o tio Laird no baileu chegou assim Vamos sacudir, vem arrastando o pezinho assim Viva, viva Viva Sucesso de garotos 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 O mal é tudo pra ficar 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 E se encontra por essas quebradas 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 Olha aí, rapaziada, roda pandanqueira Franco de maneira, suor e paixão Muita mulherada, sem beijo gelada Muita palma do chão, só desploração Olha aí, rapaziada, roda pandanqueira Franco de maneira, suor e paixão Te lenda, sem beijo gelada Muita palma no chão, só desploração Pdays a caúcha e seu vento Enquanto casan doivent ser amor Dá conta, tanto casan decorated como rival Olha aí, rapaziada, roda pandanqueira Campo de bandeira, sua lipaixão Muita bandeira, você deixa lá A porta apaga, os chaves, põe o coração Vale aí, nova de nada, muita canta, canta Campo de bandeira, sua lipaixão Muita bandeira, você deixa lá A porta apaga, os chaves, põe o coração Rota, morena! Opa! A minha casa, amigo, o dia inteiro Que o povo parceiro vem pra gozar O sonho ainda vai encher a sala Grito e sapa, tem você misturar Tenho teu nome, mas tenho certeza Que não tem o dia inteiro, que vai me cansar Quando de boasima, os contextos Eu sou de te ira, hydróxine, você Luma bandeira, que eu vou dar, eu vou dar Eu sou de te uno que me eva S persever na bandeira, que eu vou dar Eu sou de te ס What You want me cansar Manda morena do balanço da bandeira Manda morena a noite inteira Manda morena no balão Sucesso! Sou meu validares que tenho escopiado Sou acostumado a botar o pé na estrada A noite chega e a estrela brilha Filminando os canos, patas e sembrados O pensamento final na lenda De cabelos longos, doção de faceira Eu sou pintura dos que viés Que eu gasto, menina de nossa bandeira Eu sou pintura dos que viés Que eu gasto, menina de nossa bandeira Manda morena a noite inteira Manda morena no balão Sucesso! Manda morena a noite inteira Manda morena no balão Manda morena a noite inteira Manda morena no balão Manda morena a noite inteira Manda morena no balão Manda morena a noite inteira Manda morena a noite inteira Manda morena no balão Manda morena no balão Manda morena no balão Manda morena a noite inteira Manda morena no balão 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 Você chegou em minha vida e mudou o meu ver E pensa acreditar no amor que é tão bom bem querer Eu que vivia tão sozinho, criei forças pra viver Na ilusão de que esse amor não ia me fazer sofrer Agora eu sei que eu errei em te querer Amei demais você, amei demais você E mesmo assim você foi me esquecer Amei demais você, amei demais você E mesmo assim você foi me esquecer Oh, eu me esqueci Agora eu sei que foi um bom todo esse amor que eu senti A solidão parou aqui e não me deixa de esquecer Quantos minutos, quantas horas, quantos dias da semana Quanto amor até me chama só não conto com você Agora eu sei que eu errei em te querer Amei demais você, amei demais você E mesmo assim você foi me esquecer Amei demais você, amei demais você E mesmo assim você foi me esquecer Você chegou em minha vida e mudou o meu viver Nem pensa acreditar no amor que é tão bom como em querer Eu queria tão sozinho, criei forças pra viver Na ilusão de que esse amor não ia me fazer sofrer Agora eu sei que eu errei em te querer Amei demais você, amei demais você Amei demais você, amei demais você Eu sei que eu errei em te querer